Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Ô cagacela, por que tu gosta de ser chamado de cagacela, hein? Porque eu cago na cela. É mesmo, Flávio? Qual foi o primeiro carro que tu cagou na cela dele? Rapaz. Lembra aí. Tô lembrado aí mesmo. Não, mas ele busca um tambor d'água. Pega teu chapéu, Flávio. Não, agora não, mas só pra passar mais tarde. Aí, dá pra passar a carroça, Flávio? Só não é assim, gente, ó. Um rapaz pediu a mim pra me mostrar a água do barreiro. Vou mostrar agora. Aí, tomou um bocado d'água. Não sei se é. Olha essa água pra aqui, Flávio, essa água. Vai tomar banho, pra lavar tosse. Tomar banho? Sim. Toma aí. Vamos lá, cavarrando aqui. Agora eu tô tomando banho todo dia, hein? Vai dar roda na roda gigante hoje? Vou dar. Uma roquinha, né? Mas de coragem mesmo? Vai rolar a coragem chegar lá, né, menino? Lá em Itaperuá, tu roubou água de carroça alguma vez? Não, não. Só do trator. Só do trator. Aí tu é piloto de trator, era? Torista de trator. Torista não, em bola roda, né? Mas tu tinha medo, tu tinha medo quando pegava uma descida ou não? Hã? Quando pegava uma ladeira, tu tinha medo? Uma reduzida. Mas tu... Não, 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 não. E é, né? Mas não embalava muito, não colocava mal lá embaixo. Tu tem filho, Flávio, lá em Itaperuá? Tenho, né? Tenho. Tenho. Não, velho, não dou cachorrada não. Tenho, né? Aí teu pai é conhecido por quê ainda? Ah, teu pai. Simão Mota. Simão Mota. Aí trabalhava em... Aí Damachou Queiroz. Trabalhava em que tanto lá vocês? Eu mesmo com Manelito. Manelito. Aí Damachouz, ó, meu. Foi, não foi? Tu era vigia dos cavalos de qual fazenda lá? Um caba me ligou e disse que tu andava nos cavalos vigiando eles? Quem mexia assim em cajô, em manga, essas coisas? Não, não era nessa fazenda, lá em Itaperuá. De quem era a fazenda essa? Ele era da Damachou Queiroz, de um juiz. Sim, era um juiz, né? É. Aí tu era vigilante lá, né? Não, ele não... Mas nem era o raquete. Você andava nos cavalos, mas vigiando a terra também? Não, eu não ia andar. Porque tinha muito pé de mangueira, aí o caba lá... Aí não queria os cavalos entrassem lá pra pegar, sabe? Fora a raiz seca. Não, ele tá certo, né? É, fora a raiz seca, os cavalos. Aí não ia botar atrás no cavalos. Mas nem que o caba é durão assim, não, velho. Ele tá certo, a terra é dele. Deixa as cabas invadir, que abaixa os pés de manga, arrombar seca, não é assim? É mesmo? Flávio, por que tu não bota um plástico e uma liga? Não é melhor não, que derramam menos água. Viu, tá dando a menina, cavalé? É, foi. Apoie um pouco o rabo, porque nós vamos embora, viu? Porque nós ainda vamos comprar o carvão ainda, viu? Por quanto foi uma poteira dessa que eu tava perguntando? Ah, essa daí, ó. Tu venda a nossa poteira? Não, não vende ele, ó. Isso aí é só a parte do palo de ficha, um passagem pra casa. Calma, esse é o poteiro invocado, alguma palma daquela. Deixa eu falar com o Flávio. É o dia-a-dia de Flávio Marqueiro. Aí tu cobra quanto a poteira daquela, pra fazer. Que graça. É mesmo? É. Se quer arrumar um cabrinho na poteira, é isso? Manda ele arrumar o vizinho. Ô, Flávio. Essa semana, nos cabros de Itaperoa, mandou uma mensagem. Ele nem é cachorrada, não. Ele disse que mais ou menos, em 2017, comprou uma cabra e um bodete a tu. Não, comprou não. Vendeu a tu uma cabra e um bodete. O nome do cabra é Júnior, Júnior Vieira. Lá de Itaperoa. Dizinho, pergunta a Flávio, se ele não vai pagar a cabra e o bodete. Não, eu não. Porque viu a resíma maroquinha, aí ele diz, Dinho, agora é de realidade mesmo. Não, eu nunca comprei bota esses cabras. É uma cabra com bodete. Ele é por 450 a tu, até hoje. Não, eu nunca comprei bota esses cabras, não. Aí põe ele de cabra, liga direto. Isso lá, vai chegar na cachorrada. Eu nunca comprei esse de bodo, esse de cabra. Uma cabra e um bodete. Isso tu comessa o bodo. E acaba tu vendendo um tal de vão. Não, nunca não. Não tem estado direito, só. Eu nunca comprei bota eles, não. Esse qualquer dia vem aqui no sítio e cobra tudo. E levar um UV. Eu disse, não, a UV você não leva, não. Porque não tem nada a ver, não. Ele disse que a gente precisa de um UV, sabe? Aí eu disse, não, não tem nada a ver negócio disso. Eu com o Flávio, não. Não, eu nunca levei esse cabra. Ele disse, porque eu estou aperreendendo maroquinha. E falo aperreio maroquinha. Aí pergunta a Flávio de uma cabra que ele me comprou com bodete. Não. 4,6,50. O nome do cabra é Júnior Vieira. E o cabra que tu vendeu a cabra se chama João. E disse que o bota tu comeu. Em 2017, se eu não me engano. Ah, nunca comprei bota a esse cabra, não. Vamos tentar enganar. Ei, Ana. Deixa eu ver a Ana aqui. Ana. Ô, Ana. Você é sincera. O Flávio já enganou alguém? Que tu saiba? Eu saiba, não. Porque ele liga um cabra de Itaperuá direto chamado Júnior Vieira. Cobrando uma cabra com bodete que Flávio comprou lá. Diz que o bota Flávio comeu e acaba vendendo um tal de João. É, não. Aí eu não sei se é cachorrada dele, mas diz que é verdade. Ei. Não, não comprei bota daquele... Não comprei bota dos cabra de Itaperuá. Eu achei cachorrada, mas o cabra disse que é verdade, Ana. É, não sei, não. Eles tinham rodado pra buscar um ovel. A gente começava a mover daquela lá. Aí eu disse, não, aqui não tem negócio a ver com o Flávio, não. Esse negócio de Flávio aqui eu pago ele bem direitinho, né, Ana? Não pago? Ah, tá sim. E se ele liga o que, Flávio? Vai pro chão. Ah, minha nossa, vai ser... Vai dali, ó. Fica quieta, fica quieta. Paga o bota e acaba... Tu nem vai bater bucha, tu presta. Aí eu disse o negócio, diga que me devolver e morro o resto. Agora faz dia, Flávio. Achei que era cachorrada. Ah, ele não deu, não comprei bota da escaba, não. Escaaba tá mencinho. Nunca comprei nada de bota. Tu conhece algum Junho de Vieira lá? Conhece aquele bosta. Oi, tá rendendo o que eu tô certo, Ana? Ele compra Junho, Junho de Vieira. Junho de Vieira Albuquerque, o nome dele. Junho de Vieira é meu sobrinho que trabalha pra ele, não é eu, não. É Junho de Vieira Albuquerque. Ele moleu. Vai vender... Vai vender o montulete lá na página. No patrão aí. Paga o bota que eu não vou dar de mil reais, não, viu? Paga o bota que eu tô dizendo. Paga o bota. Pega o bota que eu tô dizendo, paga o bota. Ô, Ana, deixa aí. Eu pensei que era brincadeira do cara. Tá rendendo que ele conhece o cabra? Junho de Vieira Albuquerque. Se tu tá devendo, tu vai pagar. Vê esse bicho aí. Eu tô devendo bota a ninguém, não. Eu comprei bota a aquele não, não. É, você tá pegando bota, velho. É verdade. Aí ele liga direto, fala, eu achei que era cachorro. Agora faz tempo. Não, nunca comprei bota. Aí quando ele disse que ele pega um bota a mim, aí eu digo, ah, aí não. Não, eu nunca comprei bota a ele, não. Ah, pois, manda um recado aí pra ele. Não, desquieta, desquieta. Ei, se ele ligar de novo, eu digo o quê? Diga, diga a ele. Ele disse que a cabra era amarelada, amarelada, puxada pra creme e o bote do mesmo jeito. Hein? Diz que o bote dá uns 8 a 10 quilos. Nunca comprei bota a esse cabra, não. E disse que tu comeu bota a usar bota lá. Ele disse até o nome dos cabros, não lembro, que era muitos. Não, é bota a carroça. Foi, valeu. Pra ver esses vídeos, você seguia no canal de Universo. O bicho pegou lá, de realidade, viu? Sim, aí tu estudou com esse júnior, foi? Eu, eu estudei com o júnior lá. Aí me disse uma coisa, aí essa cabra, era que tamanho? Eu comprei cabra a junião, rapaz. Ele vai mentir com o negócio desse, sabe? Ah, ele tá mentindo, porque nunca comprei cabra a ele. Aí ele disse, mas o bicho é tão sem vergonha. O bicho é tão sem vergonha, que ele comeu o bote, comeu o bote e vendeu a cabra. Aí ele disse, os cabra que vendem a cabra pra pagar tudo. Nunca comprei cabra a esse homem, nunca. Esse cara é mentindo, esse cachorro. Se tu ficou derrindo algum dinheiro em Itaperuá, hein? Aí os caras vão ficar ligando pra eu, isso. Quem? Os caras vão ficar ligando pra mim. Vão querer pegar a minha sovelha tudinho desse jeito. Quem? Os caras vão em Itaperuá. Eu tô derrindo em Itaperuá nada. Então tá bom. Então, pra ver se é isso, como é que faz? Eu não... Eu não... A minha língua ainda enrola. Ei, mas vai encerrar. Vamos deixar o negócio bem sério? Se for verado, você paga o bote, não paga? Não, eu vou pagar o bote, porque eu não... Eu nem comi bote, nem comprei nada. Eu não vou pagar... Eu vou pagar e vão, mas... Mas paga, porque o dever de quem compra é pagar. Sim, mas eu comprei nada. Comprei nada. Olha, cara, tu tá querendo rir, Flávio. Eu comprei bote, não. Tu tá querendo... Olha pra mim, tu tá querendo rir, ó. Oi. Paga o bote. Paga o bote. Eu vou pagar um negócio. Eu vou... Eu vou pagar um negócio e eu comer bote. Aí quando o maçã na rua, os caras vão mandar os caras pra dizer. Paga o bote. Pode dizer. Ei, os caras não têm medo de dizer isso a tudo. Mas... Mas Marroquinha teve isso. Mas é brincar... Eu não comprei bote a ninguém, não. Não, a cabra com bote, um bote. Não, nunca comprei. O cabra que você vendeu, a cabra chama João. E o cabra que você... O cabra que você comprou a cabra e não pagou é o tal de Júnior Vieira Albuquerque. Não. Não. Ele não vem com essa, não. Diz que conhece tudo demais. Aí diz que tu se entregou a dele pra comprar essa cabra, né? Oi. Se tu se entregou a dele depois da cabra, né? Pronto. Ele nem falava comigo. Que fã? Que é o bicho rico. O bicho que é um alívio de rico. Não falava nem com nós. Então deixa pra lá. Valeu e fiquem todos com Deus. Não quer pagar o bote, não pague. Nem vou pagar o bote que eu não comi bote, hein, cabra. Fui. Se inscrevam no canal Dinho Universo. Deixem o like e compartilhem.